Vamos lá, Débora, trazer o Pedro Venceslau e a Jussara Soares. Quero começar com o Pedro, a análise desses dois levantamentos na sua avaliação, Pedro. Olha, dois levantamentos que trazem duas boas notícias para o Pablo Marçal, depois que os levantamentos anteriores, divulgados na semana passada, do Datafolha e do Paraná Pesquisa, tinham apontado ou uma estagnação ou o Pablo Marçal perdendo eleitores para Ricardo Nunes. Os números da semana passada teriam ali apontado uma mudança de cenário aqui na capital, apontado também a força da televisão para os candidatos que têm o maior tempo de TV. O Pablo Marçal não tem nenhum tempo de TV. Como você bem frisou, as duas pesquisas não passaram por esse momento do debate da TV Cultura, que aconteceu ontem à noite, mas já captaram alguns eventos políticos que aconteceram ao longo da semana passada. No número do Instituto Verital, o Pablo Marçal aparece numa posição bastante confortável na liderança das pesquisas. É uma metodologia diferente dos outros institutos. É um número que aparece um pouco fora da curva em relação a outras pesquisas que foram feitas recentemente, mas que mostra que o candidato do PRTB tem conseguido se manter em evidência e tem conseguido mostrar uma certa resiliência, apesar dos adversários terem escolhido ele como um dos seus principais alvos aqui na disputa eleitoral. O Ricardo Nunes, o prefeito, tem o maior tempo de televisão, já dissemos isso aqui várias vezes, tem mais de dezenas de inserções ao longo da programação, então ele tem bastante tempo para atacar, geralmente isso acontece pelo rádio, mas também tem tempo para se apresentar e apresentar as obras da prefeitura. Historicamente, aqui na cidade de São Paulo, sempre há uma vaga para o candidato do campo da esquerda. A esquerda já elegeu três prefeitos aqui em São Paulo, sendo a primeira, Luiz Erundina, em 1988. A esquerda também venceu aqui em São Paulo, Lula, na eleição presidencial de 1922, e venceu também com Fernando Haddad na disputa presidencial de 2018. Portanto, há um certo consenso entre os especialistas que uma vaga é da esquerda. Há pesquisa que essas pesquisas agora, porém, mostram que pode haver ali, de repente, uma mudança de cenário com dois candidatos de direita. Ricardo Nunes, ele tem, além do maior tempo de televisão, a retaguarda da máquina aqui em São Paulo, que não é pouca coisa, e o apoio da família Bolsonaro e também do ex-presidente. Depois das pesquisas da semana passada, vale lembrar, Bolsonaro apareceu num telão no evento em São Paulo, declarando enfaticamente seu apoio ao prefeito do MDB.